Eu sou o Diogo Urmer, atleta de handball, personagem de São Paulo. A minha infância foi uma infância bem tranquila, na verdade. Eu sou de Miterói, no Rio de Janeiro, então eu estudava num colégio que era período integral, então eu ficava o tempo inteiro no colégio, então eu vivi muito dessas coisas no colégio. Então eu era estimulado a muitas coisas, muitas brincadeiras dentro do colégio. Então essa história de ficar na rua, nunca fiquei muito na rua, nunca tive muito espaço para isso. Eu morava também numa rua que era bastante movimentada. Então eu comecei mesmo aprendendo as coisas da vida dentro do colégio, que desde pequeno eu estudei nesse colégio. Sempre, desde que eu me lembre, porque eu pratico esporte, eu gosto de esporte, eu comecei jogando futebol no colégio. E muito cedo eu já fui para a modalidade que eu atuo até hoje, que é o handball. Mas acho que a porta de entrada foi dentro do colégio, e eram chamadas eletivas, eram atividades extracurriculares dentro do meu colégio, que a escola oferecia, o Centro Educacional de Miterói, lá na minha cidade. E eu comecei jogando futebol, e por naquela época ter uma boa estatura, fui convidado pelo professor, que também era do handball, a participar das atividades de handball. Então foi assim que eu comecei dentro do esporte. Na minha cidade, lá em Niterói, existe uma tradição muito grande do handball. Tem um clube que se chama Niterói Rugby. Futebol Clube, que apesar do nome do rugby, existe a equipe de rugby e existe a equipe de handball. E eu lembro que em 1995, aos 12 anos, eu fui convidado a participar dessa equipe, de começar a integrar essa equipe para uma viagem, uma competição em Curitiba. Então eu recebi a carta em casa, tudo bonitinho. Eu lembro disso, que foi muito legal, porque foi o primeiro reconhecimento do meu trabalho. E a partir dali eu comecei a evoluir de uma maneira muito legal, e comecei a dar saltos maiores na minha carreira. Meus pais são separados e, no começo da carreira, eles me ajudaram muito. Na verdade, acompanham até hoje. Mas no início era tudo muito difícil. Então a gente não tinha dinheiro, o clube não tinha dinheiro para pagar as viagens. Então o que eles faziam? Os pais se reuniam e faziam rifas, faziam churrascos. E os meus pais se envolviam muito nisso, principalmente minha mãe. Meu pai acompanhava muitos jogos e filmava. Eu tenho jogos muito pequenos jogando, porque meu pai ia lá com a câmera dele e filmava. Então assim, sempre me incentivaram muito, me deram muita força para eu seguir no esporte. Minha primeira convocação para a seleção foi em 1997. Seleção cadete, que na época era infanto-juvenil, que a seleção subiu 16. Para um primeiro torneio sul-americano que ia ter, que se tinha no calendário, mas infelizmente não saiu do papel. Mas eu fui até Florianópolis na época onde a seleção treinava. Treinei durante o ano todo, enfim. Aí, na verdade, aconteceu aquela frustração de não ter a competição. Mas o sentimento de treinar com a seleção, de estar com a seleção, colocar o uniforme de treino da seleção, foi uma coisa que eu também guardo comigo e que foi muito importante. Eu dou muito valor a isso. Então, acho que o meu primeiro contato com a seleção foi em 1997. Com a seleção infanto-juvenil na época, hoje cadete, sub-16. As coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural. Eu lembro de começar a ver alguns jogos na TV, os primeiros jogos televisionados de handball, em 1996, em 1997. Eu lembro muito do Mundial do Japão, em Kumamoto, em 1997, que foi televisionado e não ao vivo, mas eu conseguia ver. E aí, aquilo começou a me aguçar uma vontade de, poxa, queria estar ali, queria poder participar de uma competição dessa, queria poder ser da seleção brasileira. Então, acho que não teve uma coisa que falou, ah, agora eu quero virar jogador de handball. Não, as coisas foram acontecendo e eu fui indo muito atrás, gostando cada vez mais do esporte, me informando da maneira que tinha naquela época. A gente não tinha muita informação, não existia internet, a gente conseguia fitas de jogos internacionais raras. E aí via, ficava vendo, até gastar a fita toda, porque era muito difícil ter material. Então, acho que não teve uma coisa específica que ia acontecer. Acho que foram uma somatória de fatores que me levaram a gostar mais ainda do esporte. Eu lembro que, em 1995, eu fui para um campeonato na Argentina, junto com a minha escola, na época. E eu lembro que eu fiz o gol do título. Então, na minha cabeça, foi uma coisa magistral, todo mundo pulando em cima de mim. Realmente, todo mundo invadiu a quadra, pulou em cima de mim. E depois de muito tempo, meu treinador, meu primeiro treinador, veio com um quadro com essa foto. Então, eu já jogava aqui em São Paulo, já era profissional de handball, e ele veio com essa foto desse lance. Então, esse lance, acho que marcou bastante. Acho que me deixou marcado com o gol do título internacional, pela escola. Então, na idade, aquilo te motiva cada vez mais. Então, se for para escolher algum lance, eu acho que esse fica na memória. Em 1998, existia um campeonato de seleções. Então, existia esse campeonato de seleções sub-16 também, cadete. E eu fui com a seleção carioca e fiz um campeonato muito bom. E um olheiro de São Paulo, na verdade, da equipe que eu jogava, que eu vim jogar em São Paulo, olhou, pegou meu contato e a gente conversou. E em 1999, eu recebi esse convite de vir para São Paulo. Então, eu sabia que em São Paulo era, e é até hoje, o maior polo de handball, onde a gente encontra as melhores equipes, as melhores estruturas para se treinar, as melhores competições. Então, eu sabia que se eu quisesse crescer naquele momento, eu precisava dar um passo a mais, um passo maior na minha carreira. Eu vim para cá sozinho, com 16 anos. E, enfim, eu acho que eu não tive maturidade suficiente naquela época para suportar essa distância de casa. Tudo muito fácil em casa, tudo na mão, colinho da mãe, aquelas coisas. E eu não consegui lidar bem com isso. E acabei retornando ao Rio, voltei para minha equipe para o Niterói Rugby. E aí, em 2000, eu fui convidado para jogar na equipe do Vasco da Gama, que fez um projeto olímpico por conta das Olimpíadas de Sidney, em 2000, e contratou os melhores atletas de todas as modalidades do país. E aí, eu acabei que me enquadrei nesse time, na equipe juvenil ainda, ainda mais podendo treinar com a equipe adulta, que era a base da seleção adulta na época. Então, foi uma experiência muito válida. E o meu retorno para São Paulo só se deu em 2002. Que aí foi o meu retorno definitivo. Eu vim para São Paulo, para a equipe da Metodista, em 2002. E aí, estou em São Paulo até hoje. Já vão aí 15 anos de São Paulo. Eu acho que não só nessa época, mas desde o começo, de todo o início do meu processo, os treinadores têm fundamental importância, tanto na captação desses atletas, de perceber que esse atleta tem a condição de ser um bom atleta, como também no desempenho dele durante toda a carreira. Claro que na categoria de base tem uma importância muito grande, né? Porque você tem que trabalhar a formação do atleta de uma maneira muito bem feita, mas também nas categorias principais você precisa de aperfeiçoar coisas, melhorar coisas dos atletas, estimular coisas diferentes para que esses atletas cada vez mais evoluam. Então, a importância do treinador é fundamental para qualquer equipe. O que é a equipe? Olha, eu costumo dizer que o handball passa, times passam, equipes surgem, equipes acabam, mas a amizade é para sempre. Então, eu tenho poucos, mas muito bons amigos dentro do handball, que eu fiz e que levo até hoje, né? Então, muitos dos meus amigos hoje eu jogo contra, né? Então, eu tenho a oportunidade de jogar contra eles, mas acaba o jogo, são meus amigos, são meus irmãos de coração e eu guardo isso aí com muito carinho. E eu acho isso muito importante. Eu sempre disse isso, se você puder ter uma equipe de amigos, melhor ainda, né? É importante você ter uma equipe de companheiros que se entendam dentro da quadra e que vençam os jogos, que tenham um ótimo desempenho. Mas se você puder agregar isso, uma amizade, uma relação extra-quadra, melhor ainda. Então, eu acho isso fundamental, eu acho importante. Tento, pelos lugares que eu passo, fazer algumas amizades, ter uma proximidade também, alguma relação, algum tipo de relação pessoal, porque eu acho que isso, em algum momento dentro da quadra, faz a diferença. Eu tive, durante muito tempo, tem um cara em especial que eu joguei durante muito tempo junto. Ano passado eu voltei a jogar com ele, mas esse ano nos separamos de novo, que é o Japa, que é um atleta de São Caetano, que eu, durante muitos anos, joguei com ele desde categoria de base. Então, eu era um cara, acho que a gente fez durante muito tempo uma dupla muito legal, uma dupla que os adversários sempre se preocupavam muito, porque eu acho que a gente se completava. Então, ele tinha coisas que faltavam em mim e eu tinha coisas que faltavam nele. Então, a gente se ajudou muito durante todo esse tempo que a gente jogou junto. Então, eu acho que se for para citar um exemplo de um cara, eu acho que o Japa, esse cara que hoje atua em São Caetano, eu acho que ele ilustra bem isso. Essa dupla que a gente fez durante muitos anos foi muito vitoriosa e é uma das pessoas que eu citei anteriormente, que é um amigo, que é um irmão, que o Handball me deu. Então, a gente conseguiu levar toda essa coisa que a gente tinha fora da Aquara para dentro da Aquara. E eu acho que a gente obteve muito sucesso durante muitos anos. E se a gente consegue ter esse trabalho extra-Aquara, de relação pessoal, e trazer para dentro da Aquara, ótimo. A gente sabe que isso é muito difícil, porque em um grupo de atletas, você consegue ter um pouco mais de relação com alguns atletas, com outros você tem uma relação um pouco mais distante, você não tem tanta afinidade. mas se você consegue, quando a grande maioria do grupo está junto, consegue ter essa relação pessoal, isso é fundamental para o desempenho dentro da Aquara também. Não é primordial, mas ajuda muito, é fundamental. Eu joguei muitos campeonatos em todas as categorias, principalmente com seleção, que é onde os olhos das pessoas estão mais voltados. Mas eu acho que, e acabou culminando com o título, acho que o de maior expressão foi os Jogos Panamericanos de Toronto, em 2015, que a gente venceu a Argentina na prorrogação, num jogo muito complicado, um jogo que eu sempre falo que eu fui do céu ao inferno em 10 segundos, porque eu estava muito bem na partida, e no final da partida, com o cronômetro quase zerado, eu tive um tiro de 7 metros, que é o pênalti do handball para cobrar, e eu falhei. Eu errei esse tiro de 7 metros. Eu tinha feito 5 ou 7 metros durante o jogo, tinha convertido, e no sexto eu falhei. E o jogo foi pela prorrogação. Então, se a gente perde aquele jogo naquela prorrogação ali, seria uma coisa que, para mim, seria uma marca na carreira muito complicada. Mas no final tudo deu certo, a equipe se encaixou muito bem na prorrogação, e a gente conseguiu sair vitorioso. Então, acho que foi a primeira competição, apesar de ser recente, eu ter uma carreira longa, eu acho que foi de maior visibilidade. Foi em 2015. Antes disso, a seleção teve algumas vitórias em campeonatos mundiais, algumas vitórias expressivas. Eu lembro que em 2009 a gente venceu a equipe da Sérvia, que era uma equipe extremamente forte, e a seleção tinha muitos desfalques, alguns atletas operados, e a gente foi com um time que ninguém acreditava muito. No final, a gente não conseguiu uma boa classificação, mas a gente venceu uma potência do esporte mundial, que foi a Sérvia em 2009. Então, também foi um jogo ali que deu uma visibilidade grande. Mas eu acho que o que ilustra mais é o título de Jogos Panamericanos numa final contra a Argentina com prorrogação. Então, com todos esses topings, essas coisas que ilustram bem uma final de Jogos Panamericanos, eu acho que foi a que deu maior visibilidade. É sempre diferente, é sempre muito importante, mas eu sempre digo que quando a gente consegue tirar essa rivalidade, a gente consegue se sair melhor. Então, eles são os mestres em fazer um jogo mais truncado, um jogo mais de provocação. E quando a gente consegue limpar isso, tirar isso e só jogar bola, a gente consegue obter bons resultados. Então, ultimamente, a seleção tem conquistado bons resultados contra a Argentina. Nos últimos confrontos, a gente venceu praticamente todos. Então, a gente está num caminho muito bacana, assim, nesse confronto Brasil-Argentina. Mas é um jogo especial, é uma coisa especial que a gente traz, principalmente do futebol isso. Então, é muito bacana, muito legal. Durante todo o ciclo olímpico, a gente teve também resultados muito expressivos. A gente conquistou uma colocação muito boa no Mundial da Espanha. A gente foi eliminado por apenas um gol pela Rússia nas oitavas de final. Foi uma coisa muito bacana. E durante todo o ciclo olímpico, a seleção teve ótimos resultados. Acho que a gente saiu de um escalão lá para baixo para entrar num escalão intermediário durante os Jogos Olímpicos. E culminou dentro do Rio 2016, dentro da Olimpíada, com vitórias fantásticas. Vitória sobre a Alemanha, vitória sobre a Polônia, que são seleções do primeiro escalão mundial. E a gente conseguiu vencer. A Alemanha era até então a campeã europeia. A gente venceu a Alemanha dentro do Rio. A gente teve uma boa classificação, ficou em terceiro lugar no grupo. O único problema é que a gente pegou até então o bicampeão olímpico, que era a França. E aí foi um jogo complicado, que a gente conseguiu levar até os 15 minutos do segundo tempo. E aí no final prevaleceu a maior experiência, a equipe mais rodada deles. Então foi um ciclo olímpico de muito aprendizado, de muita dor, de muito sofrimento para poder estar nos Jogos Olímpicos. para poder fazer um bom papel nos Jogos Olímpicos. Mas que foi tudo muito recompensado, com uma bela participação nos Jogos. Eu fiz, acho que, se eu não me engano, os últimos dois jogos, os últimos dois gols da partida fui eu que fiz. Um que ficou emblemático, que eu dei um tapinha, fiz um gol de tapinha, que no handball não é uma coisa muito comum. então eu consegui, lá no rebote de bloqueio, eu consegui dar um tapa e conseguir fazer o gol. E eu lembro do ginásio vindo abaixo e o banco todo nosso dando risada, porque é uma situação inusitada, num jogo como aquele, num momento como aquele. Então foi uma coisa muito gostosa de sentir naquele momento, e poder ajudar a equipe a conquistar essa vitória. Para os Jogos Olímpicos, em específico, a gente teve uma preparação com uma psicóloga, tivemos muitas conversas entre atletas também, tinha alguns atletas experientes, eu era um dos experientes. Então isso tudo é sempre muito complicado, a gente nunca sabe como um atleta vai reagir numa situação de pressão dentro da quarta. Alguns atletas reagem muito bem, outros nem tanto, outros se escondem um pouco, outros quando tem a pressão mesmo que mostram a que vieram. E a gente tinha naquela seleção, na seleção que jogou os Jogos Olímpicos, muitos atletas jovens, e que responderam muito bem a toda aquela pressão. A gente sabe que jogar em ginásio lotado é sempre complicado, mas jogar em ginásio lotado, Jogos Olímpicos, na nossa casa, tinham muitas questões ali envolvidas. Mas eu acredito que a equipe, naquele momento, soube sair de situações muito adversas e conseguiu cumprir com os objetivos. A gente tinha um jogo que era a chave, que era o jogo do Egito, que a gente precisava da vitória, a gente sabia que era um jogo muito duro, porque a seleção egípcia é uma equipe que joga muito duro, joga muito forte. E durante o ciclo a gente sempre teve muitos problemas, sempre teve muitos problemas para vencer a equipe do Egito. E ali foi um momento que a gente não soube lidar muito com a euforia de ter vencido a Alemanha, de precisar ganhar do Egito. Então foi um momento de deslize. Mas eu acho que, de uma maneira geral, a seleção se portou muito bem. Eu acredito muito no trabalho psicológico, mas acredito muito no trabalho psicológico individualizado. Então, talvez, se um dia eu for treinador, talvez eu vá precisar de o auxílio de uma psicóloga, mas não para fazer um trabalho conjunto, mas para saber quem eu vou colocar, as peças que eu vou colocar na minha equipe. Sabe que a gente precisa de diversidade dentro da equipe. e saber que alguns atletas precisam ser um pouco mais ríspidos, alguns atletas precisam ser um pouco mais tranquilos para segurar o grupo. Então isso é uma questão muito individualizada. Eu acredito muito no trabalho psicológico mais individualizado, de conversas, de entender como aquela pessoa reage em momentos difíceis. Então eu acho que é mais ou menos por aí. É muito importante essa liderança. Eu sempre acreditei em vários tipos de liderança. Existe a liderança técnica, que são aqueles jogadores que são referências por terem um bom desempenho técnico, por terem um bom desempenho de efetividade. E também existem as lideranças do grupo ali, que é natural. No dia a dia você acaba... As pessoas mais jovens, isso muitas vezes cabe aos mais velhos, porque os mais jovens sempre tomam como referência esses mais velhos. Então eu acredito que tenha ido para a Olimpíada também muito com essa função, por ser um atleta um pouco mais velho e poder perceber algumas coisas, de ter algum atleta dispersando. A gente sabe que os Jogos Olímpicos são toda aquela Disneylândia do esporte. Então tem muita coisa que te desvia do foco. Então eu também tinha esse papel dentro da seleção, de tentar perceber alguns jogadores que estavam saindo do foco, desvirtuando do foco e dar um toque e falar, ó, volta que as coisas não estão indo muito bem. Então a liderança é fundamental, tanto dentro da quadra como fora da quadra. Dentro da quadra tem aquele cara que bota a bola debaixo do braço, para quando está tudo dando errado. Fala, ó, para que a gente precisa fazer assim, assado, conversar. E é o mesmo cara que também quando as coisas estão dando muito certo, segurar a euforia, espera aí, ainda tem tempo para acabar o jogo. Então eu acho que é muito importante essa liderança dentro da quadra. É uma coisa que eu acredito muito que a pessoa nasça com ela. É uma coisa que é trabalhada durante o tempo de carreira, mas não são todas as pessoas. Tem pessoas que são muito mais velhas, mas são mais retraídas. Não tem esse jogo de cintura para lidar com essas situações. Então é uma coisa que nasce com a pessoa, é nato da pessoa. Joga bola, joga bola, jogador. Tem papel fundamental. É o principal líder da equipe, né? Então a equipe é muito espelho do que é o treinador. Então se o treinador numa derrota, joga todo mundo para baixo, bota todo mundo no buraco, o problema vai ser dele e da equipe para poder, né? Então ele vai ter que ver as atuações nos jogos seguintes, principalmente quando tem uma competição de tiro curto. Então agora a gente voltou do Panamericano de Clubs há pouco tempo atrás e a gente teve cinco dias de cinco jogos, cinco dias, cinco jogos, cinco finais. Então a gente era pontos corridos, a gente não podia ter nenhum tropeço durante a competição. Então teve dias que a gente jogou mal, a gente não jogou bem. A gente venceu o jogo, mas venceu o jogo de maneira difícil. A gente já tem que pensar que a gente não pode repetir aquela atuação, a gente tem que melhorar. Então é sempre o próximo. A gente tem que estar sempre pensando no próximo, no próximo, no próximo. Viver cada dia. Quando acaba aquele dia, já tem que mudar a chavinha para pensar no próximo. Então acho que é mais ou menos isso. Muitos, muitos, muitos. Estou com um bem recente, que foi a conquista do Panamericano de Clubs, que é a Libertadores do Handball com o Pinheiros. Uma semana atrás a gente venceu a equipe de Taubaté na final. Na final não, porque eram pontos corridos. Mas na tabela dirigida o último jogo ficou contra o Taubaté e as duas equipes chegaram, eram as duas equipes que chegaram em condição de ser campeãs. Então foi uma... A gente pode dizer que foi uma final. Tive muitos momentos felizes. Acho que todo título tem um sabor especial. Então é uma competição muito legal. Eu já tive a oportunidade de vencê-la cinco vezes no Panamericano. Participei de quatro mundiais de clubes. Quer dizer, de três e estou indo para o meu quarto. E é uma coisa assim... Acho que toda vitória, todo título que você ganha tem um sabor especial. Então eu tenho muitos títulos na minha carreira. Todos os títulos tiveram uma história legal, uma história bacana, que eu guardo com muito carinho. Mas acho que os títulos Panamericanos, por darem essa vaga para o Mundial de Clubes, eles são especiais também. Eles têm um gostinho a mais por você conquistar uma vaga também em uma competição tão importante como o Superglube, que é o Mundial de Clubes de Rendebol. Uma bola, uma... Homem... Joga a bola, jogador... Joga a bola, corofundo... Joga a bola, jogador... Joga a bola, corofundo... Joga a bola, corofundo... Estou indo para a minha quarta participação no Superglube com o Pinheiros e espero melhorar essa classificação. Espero sonhar não custa nada. A gente sabe que é muito difícil. Principalmente as equipes europeias. Elas são muito fortes, vivem o handball de uma maneira extremamente profissional. São as melhores equipes do mundo. Mas sonhar não custa nada, trabalhar não custa nada em busca disso. Então, quem sabe aí um título mundial seria fantástico. Na verdade, não está me faltando nada. O que eu tenho ainda de sobra é vontade de continuar jogando. É motivação para sair de casa todo dia e treinar cada vez mais, melhorar cada vez mais. Porque as competições que estavam ao meu alcance jogar, eu joguei. Os títulos que eu poderia conquistar, eu conquistei. Que estavam ao alcance das equipes que eu estava, eu conquistei. Então assim, eu sou um atleta extremamente realizado. Mas eu sempre quero alguma coisa a mais. Então é o que me motiva todo dia a levantar, é melhorar. É um desafio comigo mesmo. Então é o que me motiva todo dia a levantar, melhorar e cada vez mais, né? Seguir com os meus projetos pessoais, com os meus objetivos que eu crio a curto, a médio e a longo prazo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto